Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta edição nós estamos gravando ela na manhã do dia 22 de abril, mais ou menos às 9 horas, mas você só vai assistir a partir do dia 24 de abril, às 15 horas, esta Janela Internacional entra no ar. Nesta edição nós vamos ter duas partes, um sobrevoo sobre a situação mundial e a entrevista com a Raquel Varela sobre o 25 de abril, a Revolução dos Cravos. Está aí o aniversário, né? Bom, quanto ao sobrevoo sobre a situação mundial, uma explicação inicial. Acaba de regressar da República Popular da China uma delegação do Partido dos Trabalhadores. Essa delegação saiu do Brasil no dia 7 de abril e regressou ao Brasil no dia 20 de abril. Essa minha cara feliz e tranquila tem a ver com o fato de que lá na China eu tive o problema com o fuso, saudades do fuso brasileiro. E agora, de volta ao Brasil, eu estou com saudades do fuso da China. Bom, a delegação de alto nível, como os chineses nos chamavam, inclusive colocavam isso nos imensos painéis, né? A delegação de alto nível, como foi denominada pelos anfitriões, era para ter tido 30 integrantes. Depois foi reduzida devido a desistências de última hora e também foi reduzida devido ao fato de que algumas pessoas tiveram que regressar antes do término, né? Tendo chegado ao final da visita com a seguinte composição. Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais, Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, Este Que Vos Fala, José Ayrton, João Maurício, Saulo Dias, Maria Isabel, Miguel Ângelo, Carlos Veras, Carlos Aratini, Ricardo Campos, Maria Isolda, Laura Cito, José Ronaldo, Macaé Maria, Hélder Salomão, Cícero Balestro, Vitor Silveira, Débora Pereira, Jean-Marc, Danilo Veloso e Lilian Borges. Além das pessoas citadas, há, como eu falei, mais quatro que voltaram antes do término da viagem. É o caso da companheira Anne, que é secretária nacional de mulheres do PT, é o caso do Dimas, que é deputado federal, é o caso do Zunga, que é assessor da presidenta nacional do partido, e é o caso da companheira Glaise Hoffman, presidenta nacional do PT, que encabeçou, chefiou a delegação durante a primeira parte da visita. No site do Partido dos Trabalhadores e no site da Fundação Paceu Abram, há vários textos acerca da visita, inclusive um artigo publicado pela companheira Glaise Hoffman, intitulado A Política no Comando. Noutras edições aqui dessa janela internacional, a gente vai publicar pequenas entrevistas com quem fez parte da delegação. Bom, mas por conta dessa viagem, as janelas internacionais do dia 17 de abril e, antes disso, o dia 10 de abril, foram gravadas, como vocês já puderam perceber. Então, para compensar esse período longo de ausência de um panorama, a gente preparou aqui uma espécie de repasse cronológico por regiões, para chamar a atenção de alguns fatos importantes ocorridos nesse período. Eu começo pelo Oriente Médio Ampliado, que no dia 1º de abril, foi abalado por um ataque promovido pelo Estado de Israel ao setor consular da Embaixada do Irã em Damasco, capital da Síria. Esse ataque, em si mesmo, gravíssimo, ele matou o comandante da Força Quds, que é uma força militar de elite iraniana, o Mohamed Reza Zahed, e matou também outros oficiais. Eu reafirmo, eles estavam dentro da Embaixada do Irã, ou seja, estavam em território iraniano, segundo manda a Lei Diplomática Internacional. Também no dia 1º de abril, o Parlamento do Estado de Israel aprovou um projeto de lei que pode levar a um futuro banimento da Al Jazeera e ao banimento de outras mídias estrangeiras presentes no país, que são consideradas como um risco à segurança nacional. Certamente vocês ouviram falar disso nos sites da direita, da extrema direita, que ficam falando em defesa do senhor Elon Musk e assemelhados. A verdade é que o Parlamento de Israel tomou medidas que vão reforçando um clima de censura prévia, já instalada não só em Israel, contra quem tenha uma opinião diferente da deles, acerca do que está ocorrendo na Palestina e na região. No dia 2 de abril, foi a vez de um novo ataque das forças do Estado de Israel a um comboio humanitário, que esse ataque matou sete trabalhadores de uma instituição de caridade chamada World Central Kitchen. Esse ataque levou a muitos atritos diplomáticos, entre os quais os Emirados Árabes romperam a cooperação diplomática com Israel. No dia 3 de abril, Estados Unidos, França e Reino Unido, se opuseram a uma declaração do Conselho de Segurança da ONU, uma declaração proposta pela Rússia, condenando o ataque israelense à embaixada do Irã na Síria. Ou seja, é uma lei da diplomacia internacional a inviolabilidade dos espaços diplomáticos, das embaixadas, dos setores consulares. E era óbvio que o Conselho de Segurança devia condenar o que aconteceu, até porque, em outros episódios, o Conselho de Segurança fez isso automaticamente. Porque, senão, é a barbárie total, entendeu? É a barbárie plus, né? A barbárie total, a verdade, já existe. A barbárie plus sobre plus. E, repito, Estados Unidos, Reino Unido e França, o paraíso da Revolução Burguesa de 1779, se opuseram a essa declaração, se opuseram, portanto, a condenar um ataque a um espaço consular, o espaço de uma embaixada, né? Bom, ao mesmo tempo que faziam isso, no dia 4 de abril, o presidente Biden dos Estados Unidos ligou para o Nathanyahu, famoso Bibi, o sanguinário, pedindo um cessar-fogo imediato e apelando para um acordo. Ou seja, é uma diplomacia que, de público, continua mantendo o apoio, mas no setor privado, digamos assim, embaixo das cortinas, está fazendo gestões, porque o desgaste é cada vez maior. Dias depois, no dia 12 de abril, se mostrou que, apesar das pressões privadas, a postura pública do chamado Ocidente não muda. No dia 12 de abril, o governo alemão invadiu, para ser mais preciso, a polícia de Berlim, invadiu o espaço onde estava começando um congresso pela Palestina. Esse congresso estava programado para durar três dias e foi proibido de acontecer. Mano militare, né? É uma ditadura, como eles diriam, se fosse qualquer outro país. Mas na Alemanha, não. Estados Unidos, não. França, não. Reino Unido, não. O evento em questão foi interrompido pela polícia quando um dos convidados, que era um pesquisador palestino, chamado Salman Abu Sita, fazia a abertura do evento por vídeo. O detalhe é que o Ghassan Abu Sita, que vem a ser um cirurgião britânico palestino, britânico palestino, que é sobrinho deste Salman, que estava abrindo o evento por vídeo, ele havia viajado à Alemanha para participar da atividade, mas foi detido no aeroporto ao chegar. Então, atentem, senhores e senhoras, que tem viagem programada para a Alemanha. Não levem bótons, não levem bandeiras da Palestina. Cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, porque a polícia é alemã, está certo? Tomou lado, tomou lado, né? Esse Ghassan Abu Sita, após três horas e meia de interrogatório, ele teve sua entrada na Alemanha, negada, foi negado por todo o mês de abril, ou seja, durante o mês de abril ele não pode botar, e foi ameaçado com um processo, caso falasse na conferência por vídeo, mesmo que estivesse fora da Alemanha. foi ameaçado de processo, mesmo que mandasse um vídeo. Muito bem, não parou por aí. O ministro do interior da Alemanha baniu do país também o Iannis Varoufakis, que vem a ser professor da London School of Economics e vem a ser ex-ministro da economia grega, da chamada internacional progressista. Esse Iannis Varoufakis ia participar do evento também com um vídeo. Foi banido. E o Varoufakis fez questão de dizer que a ação dele, obviamente, tinha a ver com defender Israel dos seus crimes de guerra. Uma ironia bem posta. Então nós estamos assim, o governo alemão age como promotor dos interesses do Estado de Israel. Bom, no dia 13 de abril, o Irã lançou centenas de drones e de mísseis contra alvos militares em Israel em resposta ao ataque à sua embaixada. Ataque que ocorreu no dia 1º de abril. Ele fez isso com base na legislação internacional que prevê esse direito e alertou muitos dias antes que o ataque seria feito. Ou seja, não foi um ataque de surpresa, não foi um ataque pirata, nada disso. O Irã disse há vários dias que cumprindo o artigo 51 da legislação da ONU, ele ia exercer o seu direito de defesa. Notem que o direito de defesa do caso do Irã é o direito de defesa de um país que teve o seu território atacado. Porque a embaixada do Irã na Síria é parte do território iraniano. Não confundir com o suposto direito de defesa do Estado de Israel que quer alegar direito de defesa quando está ocupando do território de outro país, ocupando o território da Palestina. Bom, o Irã fez esse ataque. O ataque foi em grande medida interrompido pelo sistema de defesa do Estado de Israel com o apoio generoso de vários outros países da coalizão chamada, entre aspas, Ocidente. Muito bem. O fato é que posteriormente isso teve seguimento. Indo adiante, há que se citar aqui um fato muito curioso que é no dia 15 de abril o Intercept divulgou uma reportagem comentando um memorando interno do The New York Times que estabelecia regras para acompanhar o conflito em Gaza. A gente conhece regras desse tipo aqui no Brasil. A Folha de São Paulo tem o seu manual lá. Maduro, ditador, fulano de tal. Não, esse é legal, então esse é presidente, é primeiro-ministro, etc. A gente conhece esse tipo de manual. Nós estamos falando do The New York Times. Entre as regras estabelecidas pelo memorando interno do The New York Times tem restringir o uso das palavras genocídio e limpeza étnica. Não deve falar muito disso. Está acontecendo, mas a gente não deve falar do assunto. Evitar falar de território ocupado quando falar de terras palestinas. Apesar da ONU dizer isso, que aquilo é território ocupado ilegalmente, mas o The New York Times pode falar essas palavras. Não usar o termo palestina, exceto em casos raríssimos. Tampouco usar os termos campo de refugiados, ao descrever áreas de Gaza ocupadas por palestinos expulsos de suas terras nas guerras anteriores. Ou seja, onde tem campo de refugiados, não pode chamar de campo de refugiados. Onde é a palestina, não pode chamar de palestina, exceto muito raramente. Veja que esse documento do The New York Times, é o memorando interno, foi apresentado com a justificativa de manter os princípios jornalísticos objetivos. Então veja que essa objetividade jornalística alardeada pelo New York Times só tem comparação com a nove língua lá de 1984 do George Orwell. Cada vez mais o mundo capitalista que se afirma democrático vai se revelando uma distopia antidemocrática, brutalmente antidemocrática. E é bom destacar esse fato, não é só o do New York Times, é uma batalha pelos termos. Por isso que é muito importante insistir que o Estado de Israel está cometendo um genocídio na Palestina, falar a verdade. Bom, no dia 18 de abril, no Conselho de Segurança da ONU, foi a voto à admissão da Palestina como membro pleno da ONU. Quem fez a proposta? A Argélia. O que aconteceu? Foi vetada. Por quem? Pelos Estados Unidos. Isso me lembra um certo cidadão que é diretor da Fundação Perseu Abramo, quando foi em visita à Palestina, foi barrado na entrada, no check-in da companhia aérea por uma agente do Mossad, disfarçada de funcionária da companhia, que perguntou aonde o senhor vai? E o cidadão referido disse vou à Palestina. e a figura respondeu a Palestina não existe. É exatamente o que o New York Times faz. Muito bem. E os Estados Unidos, que não quer admitir a Palestina. A ONU, lá atrás, votou a partilha do território, entregou para criar o Estado de Israel 51% do antigo território da Palestina e reservou 49% para o Estado da Palestina. E passam-se décadas e os Estados Unidos querem vetar a admissão da Palestina como membro pleno. Bom, no dia 19 de abril, Israel retaliou o ataque que o Irã fez, que na verdade foi um contra-ataque baseado no artigo 51 da própria ONU. Não houve, até o momento, nenhuma resposta nova do Irã. E, para concluir esse panorama no que diz respeito à região, em todos os dias que não foram citados e também nos que foram citados, o genocídio continuou. Ou seja, a ação militar do Estado de Israel contra o povo palestino matando os civis em larga escala prosseguiu. Vamos falar agora um pouco da situação na Ucrânia. Bom, no dia 4 de abril, ministros de relações exteriores dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela que foi criada para combater o perigo do comunismo, perigo da União Soviética, lembra? Aquele país que já não existe mais, mas a OTAN continua existindo. Uma reunião da OTAN decidiu aprovar uma ajuda de 100 bilhões de dólares à Ucrânia, mas essa ajuda é uma proposta que está para ser aprovada na cúpula que a OTAN vai fazer em julho. resta saber se até lá o conflito prosseguirá. No dia 12 de abril, as autoridades estadunidenses que não quiseram se identificar vazaram para os meios de comunicação que o presidente Biden teria, supostamente, numa ligação telefônica com o presidente Xi Jinping, afirmado, reclamado, que a China estaria ajudando a Rússia contra a Ucrânia com fornecimento de materiais e apoio logístico. Se Biden disse isso ou não, sabe-se lá. Agora, a questão é mas por que mesmo não poderia? É uma pergunta que se deve fazer, porque a OTAN pode. A OTAN pode provocar o conflito, a OTAN pode escalar o conflito, a OTAN pode alimentar o conflito, a OTAN pode lutar a guerra contra a Rússia até o último ucraniano e ninguém mais pode ajudar a Rússia. Bom, falamos do Xi Jinping, falamos agora um pouco rapidamente da China. No dia 9 de abril, o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, esteve na China e manteve contato com o seu homólogo chinês, o Wang Yi, e também manteve contato com o Xi Jinping, reafirmando os laços entre os dois países. E, no dia 12 de abril, a China usou aquele mecanismo de chamar os representantes, chamar seus embaixadores, está certo? convocou diplomatas das Filipinas e do Japão para dar uma dura em relação a comentários que foram feitos por esses países, pelos governos desses países acerca da China. No dia 16 de abril, houve uma visita, um encontro, na verdade, do Xi Jinping com Olaf Scholz, que estava em visita à China, mantiveram uma reunião em Beijing. lembrando que a China e a Alemanha são o número 2 e o número 3 do ponto de vista da economia mundial. Ou seja, mesmo os aliados fiéis dos Estados Unidos são obrigados a lembrar que a China existe e tem muito poder. Bom, falemos agora da América do Sul, ou da América Latina. Vamos começar falando da Argentina. No dia 4 de abril, o presidente Javier Milley, cada país tem o cavernícola que merece, anunciou planos para estabelecer uma base naval conjunta com os Estados Unidos em Ushuaia. Essa história da relação carnal dos Estados Unidos com a Argentina é um papo que vem desde o Menem. Então veja que os neoliberais, os de extrema-direita, os de direita, os mais ou menos de centro-esquerda têm em comum essa ideia da relação carnal com os Estados Unidos. está lá uma base militar conjunta no continente e vai contra toda a política externa sul-americana. No dia 11 de abril, a Confederação Geral do Trabalho da Argentina aprovou a realização de uma nova greve geral contra o governo do Javier Milley. Vai ser a segunda greve geral em quatro meses. A primeira foi no dia 24 de janeiro. A greve está prevista para ocorrer no dia 9 de maio, está prevista para durar 24 horas e faz parte de um conjunto de mobilizações que estão em curso lá e certamente o primeiro de maio na Argentina também vai ser bastante quente. No dia 15 de abril, foi a vez da Diana Mondino, que é ministra de Relações Exteriores da Argentina, vir aqui ao Brasil para um contato com o Mauro Vieira. O problema da Argentina é que a sua política externa e interna é uma política muito, está certo? Ruim do ponto de vista dos trabalhadores da Argentina, do ponto de vista do povo da Argentina, do ponto de vista também do Brasil e da integração sul-americana e latino-americana. Mas, ao mesmo tempo, eles também não podem desconhecer a existência do Brasil e das relações econômicas profundas entre os dois países. No dia 18 de abril, vejam que curioso, o Senado argentino aprovou um alto aumento de salário. Alto, com U e alto com L, double alto. E os senadores passam a receber 4 milhões de pesos argentinos contra um salário mínimo de 200 mil pesos. Vou repetir. O salário mínimo argentino é 200 mil pesos. O salário que os senadores passam a receber com esse aumento de 170% passa a ser de 4 milhões de pesos. façam as contas aí vocês, 5 vezes 4, 20 vezes. Ainda no dia 18 de abril, o Luiz Petri, que é ministro da Defesa da Argentina, se encontrou com o secretário-geral da OTAN para entregar uma carta de intenção. Não basta fazer uma base comum, a Argentina quer entrar na OTAN. Bom, vamos para o Equador. No dia 5 de abril, ocorreu no Equador mais uma violação da lei internacional que garante a inviolabilidade das embaixadas. Policiais e forças armadas do Equador fizeram uma operação de invasão à Embaixada do México e sequestraram de dentro da Embaixada o ex-vice-presidente do Equador, o Jorge Glass, que se refugiara ali naquela Embaixada após pedir asilo político por se considerar vítima de Laufer. Evidentemente, o governo mexicano rompeu relações diplomáticas, suspendeu relações diplomáticas com o governo equatoriano e vai se demonstrando que a gente está entrando numa fase que, num certo sentido, é pior do que o que aconteceu mesmo em períodos ditatoriais, onde havia um certo respeito à imunidade diplomática das Embaixadas. No dia 16 de abril, houve uma reunião dos chefes de Estado e governo da CELAC para tratar do tema e houve uma série de medidas adotadas por vários dos países. No dia 17 de abril, também no Equador, assassinaram a tiros o prefeito de Camilo Ponce Henriques, que é uma cidade que fica ao sul do Equador. O prefeito chama José Sanches. No dia 19 de abril foi a vez do assassinato do prefeito de Porto Velo, um cidadão chamado Jorge Maldonado. E, em março, vale lembrar que já havia sido assassinada também a Brigitte Garcia, prefeita da cidade de São Vicente, também no Equador. E, desde janeiro de 2023, há vários políticos equatorianos que vêm sendo assassinados, sempre se afirma que é o crime organizado, que está por trás disso. O caso mais notório dos assassinatos foi o do candidato presidencial, Fernando Vila Vicencio. E, agora, no dia 21 de abril, houve uma consulta popular sobre diversas propostas do governo equatoriano e, entre as consultas feitas, havia uma sobre segurança, que diz respeito à participação das forças armadas em funções de polícia nacional, uma nova legislação sobre armas, duração das penas, processos judiciais sobre terrorismo, tráfico de drogas, etc. E, junto disso, havia também na consulta uma proposta de flexibilização do Código de Trabalho, introduzindo o trabalho por hora, ou seja, a uberização das relações trabalhistas. E havia também uma consulta sobre um sistema de solução de conflitos com empresas estrangeiras que, se aprovada, mudaria o artigo 422 da Constituição de 2008, que proíbe arbitragem internacional em conflitos dos quais o Estado Equatoriano faz parte. Ou seja, é a combinação perfeita. Você cria um clima de insegurança na sociedade, depois você oferece como solução a mão dura e, junto disso, você coloca o submarino da flexibilização da soberania nacional e dos direitos sociais. É uma técnica fantástica que o neoliberalismo de extrema direita adota para arrebentar com os direitos da classe trabalhadora e para arrebentar com a soberania nacional dos países. Falemos agora da Venezuela. No dia 3 de abril, o presidente Nicolás Maduro promulgou uma lei sobre esse equibo criando o Estado venezuelano de Guiana, esse equibo. Evidentemente, essa medida foi rechaçada pelo presidente Irfahan Ali, presidente da Guiana. Vamos lembrar sempre que por trás desse conflito, para além de outras considerações que possa haver, existe o fato de que a Guiana está se associando a petrolíferas estrangeiras para entregar a essas petrolíferas o controle de reservas imensas. Esse é o problema de fundo. Junto disso, a brutal pressão que o governo e o Estado e o povo da Venezuela sofrem por parte das potências lideradas pelos Estados Unidos. e está em curso reuniões, por exemplo, ocorridas no dia 9 de abril e 16 de abril relativas à situação eleitoral venezuelana. As eleições estão convocadas para o dia 28 de julho e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela tem recebido várias instituições que vão acompanhar o processo. É o caso do Centro Cárter, é o caso da Divisão sobre Democracia, e Observação Eleitoral no Serviço Europeu de Ação Externa na União Europeia, é o caso do Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina, é o caso do Observatório Parlamentar para a Integração Regional. Muito bem. E no dia 17 de abril o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela que vem a ser o cidadão Jorge Rodrigues denunciou publicamente que os Estados Unidos estão descumprindo os acordos feitos pelos governos durante reuniões ocorridas em vários locais desde junho de 2023 para viabilizar eleições na Venezuela. É curioso que a grande imprensa brasileira e de outros locais acusa seguidamente o governo da Venezuela de descumprir acordos, mas quando se trata do descumprimento de acordos pelos Estados Unidos e seus parceiros, silêncio. Falemos um pouco sobre Cuba. Dia 10 de abril houve a entrega de uma carta aberta organizada por uma coalizão de entidades que são contra o bloqueio e entregaram essa carta ao Joe Biden. Na verdade foi entregue ao governo para que faça chegar ao Joe Biden pedindo que o Joe Biden cumpra a promessa que fez de mudar as políticas estadunidenses em relação a Cuba. Lembrando que essa promessa garantiu ao Biden uma parte boa do voto da comunidade cubana-americana nas eleições presidenciais de 2020. Aliás, o Biden está com um belo problema porque ele descumpriu várias promessas. Muita gente aqui no Brasil quando o Biden foi eleito chegou a dizer que o Biden ia fazer uma revolução no capitalismo estadunidense que seria o novo New Deal, um paraíso na Terra. Não aconteceu nada disso. E pelo contrário medidas que ele poderia ter suspenso como a inclusão de Cuba na lista de países promotores do terrorismo um absurdo feito pelo Trump no último dia do seu governo continua lá vigindo. Ou seja, o Biden é um cidadão que não cumpre as promessas de campanha. Tem uma palavra para isso que eu vou poupar vocês de ter que ouvir. Falemos, aliás, sobre Cuba de um dado importante a presidenta Gleisi Hoffman na visita que a delegação do PT fez à China em vários momentos muito importantes inclusive no encontro com um dos sete principais líderes da China fez questão de dizer da importância da China contribuir para que Cuba saia da situação de crise em que está agora. É muito importante, é um gesto de solidariedade ativa muito importante da presidente Gleisi Hoffman, do PT, da esquerda brasileira, do governo brasileiro e esperamos e esperamos que a China aumente o apoio dado a Cuba. Falemos também um pouco da Colômbia. Dia 12 de abril começaram as negociações em Caracas entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional. Essas negociações com o ELN são muito importantes, visto que as negociações anteriores com as Farc contribuíram imensamente para que a esquerda pudesse vencer as eleições presidenciais da Colômbia. Então, mais essa etapa das negociações vai sendo uma contribuição no sentido de unificar o conjunto da esquerda colombiana em torno de uma estratégia comum de enfrentamento à direita. E no dia 21 de abril, logo após as manifestações que a oposição fez, também no domingo 21 de abril, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi as redes sociais convocar a população a manifestar-se em prol do governo no dia 1º de maio. Um bom exemplo a ser seguido, presidentes progressistas sob pressão de manifestações da direita e da extrema direita convocam a população a se manifestar em defesa dos seus direitos e em defesa do governo que elegeram para isso. Também na Colômbia, vale a pena citar que o presidente Lula lá esteve. No dia 16 de abril, dia 17 de abril, o presidente Lula esteve na Colômbia participando de uma série de atividades. A Colômbia é o terceiro, o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia e a Colômbia é um país estratégico para a integração sul-americana e latino-americana. E para encerrar aqui esse nosso panorama e depois vocês vão poder assistir a Raquel Varela, falemos um pouco de um detalhe em 2024. É dos últimos anos o ano com maior concentração de pessoas participando de processos eleitorais em todo o mundo. No dia 10 de abril houve eleições na Coreia do Sul. A gente fala pouco da Coreia do Sul, mas tem uma importância muito grande naquele mapa. E a Coreia do Sul, como eu disse, realizou eleições parlamentares. o Partido Democrático que é um partido de oposição conquistou a maioria 161 cadeiras de um total de 300. E o partido que estava no governo chama-se Partido do Poder Popular os nomes são ótimos, ficou com 90 cadeiras. Em resumo a oposição 175 a situação 108. E portanto vai haver mudanças na condução da política sul-coreana. A gente voltará a falar sobre isso em outro programa. E no dia 19 de abril teve início o ciclo das eleições parlamentares na Índia. Para aqueles que acham que democracia é número de eleitores habilitados a votar, a Índia é a maior democracia do mundo. Tem 969 milhões de eleitores. A eleição vai durar seis semanas. E a expectativa é de que o Modi, que é o atual presidente da Índia, consiga, a expectativa dele próprio, é que ele consiga maioria absoluta no parlamento. A política geral do Modi é uma política nacionalista hindu. Acusam os críticos. Nós vamos voltar a falar mais de Índia num outro programa, mas é também um dos países centrais na disputa geopolítica em curso. No dia 21 de abril, por sua vez, foi o momento de eleições parlamentares no país basco. Então, o interessante nessa eleição é que o Partido Nacionalista Vasco, de centro-direita, perdeu quatro cadeiras, enquanto que o Bildu, que é o Partido Nacionalista de Esquerda, cresceu seis cadeiras. De maneira geral, o que que isso indica? Que o setor da população basca, que é a favor da soberania, se inclinou dessa vez à esquerda e não à direita. O PSOE, por sua vez, que tem uma sessão regional lá, também cresceu, conseguiu duas cadeiras a mais. O PP, Partido de Direita, cresceu uma cadeira. A esquerda, agrupada no sumar, cresceu uma cadeira, não tinha nenhuma, passou a ter uma. e o Vox, que é a extrema-direita espanhola, que também existe no País Básico, ficou do mesmo tamanho, com uma cadeira. Novidade mesmo, além do crescimento da esquerda nacionalista, foi que o Podemos ficou fora do Parlamento Básico. Ele tinha seis cadeiras antes e, dessa vez, não conquistou nenhuma. Há muitos outros partidos, pelo menos 13 partidos, que não conseguiram votos suficientes e estão fora do Parlamento. Bom, a questão é saber, portanto, quem é que vai encabeçar o próximo governo. Olhando esses números isoladamente, parece que é o nacionalismo de direita, mas quando você lembra das outras forças presentes no Parlamento, existe a possibilidade de uma coalizão de esquerda, ou centro-esquerda, governar o País Básico. Paramos por aqui, fiquem agora com Raquel Varela, nossa amiga portuguesa, que vai nos falar sobre o 25 de abril, sobre a Revolução dos Cravos, sobre Portugal. Fiquem, então, com Raquel Varela. Olá a todos os que estão aqui a assistir ao canal da Fundação Perseu Abramo, cujo, enfim, o impacto cultural e o contributo eu saúdo vivamente e saúdo evidentemente o público quer do Brasil, país que eu tenho no coração, quer de Portugal e todos os que estão fora a ouvir. Pediram-me para falar sobre a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos é a revolução social mais radical da Europa do pós-guerra. Como é que ela alcançou esta dimensão e porquê que ela é menos conhecida, por exemplo, do que a Revolução chilena e o golpe contra-revolucionário liderado por Pinochet com o apoio da diplomacia dos serviços secretos, militares, norte-americanos para a derrotar ou porquê que ela é menos estudada que o Maio de 68 em França. Talvez a melhor resposta a isso seja compreender a verdadeira dimensão daquilo que nós estamos a falar. O Estado Novo, que é um regime bonapartista, é uma espécie de contra-revolução preventiva. Portanto, é um movimento da burguesia portuguesa para evitar uma revolução social em Portugal que é antecedido por uma ditadura militar, portanto, um regime de caráter bonapartista e ditatorial que suprime as liberdades sindicais e políticas porque Portugal tinha um dos movimentos mais pujantes anarco-sindicalistas do mundo. Pese embora ao facto que a maioria da população estava ainda no campo, concentrados, sobretudo em Lisboa, mas também em Setúbal, no Porto, em zonas como a Marinha Grande e nos assalariados rurais do Sul, tal como em Espanha. É importante perceber que Portugal e Espanha funcionam de facto como uma união social, política, económica, embora evidentemente dois Estados nação e instituições distintas, do ponto de vista do movimento histórico, político ou social ele é muito semelhante. Estes países tinham um movimento anarco-sindicalista extremamente pujante, Portugal chega a ter movimento operário português, tem uma esfera pública que tem mais de 300 jornais na viragem do século, tem escolas, tem associações musicais, culturais, teatros, contribui para um movimento literário importantíssimo e a forma a burguesia tenta um dos seus últimos atos para completar o seu Estado-nação na Revolução Republicana de 1910, onde toma o poder de forma revolucionária, violenta, pelas armas, mas também revolucionária com amplo apoio popular contra a monarquia no 5 de outubro de 1910 e tenta durante 16 longos anos controlar o movimento operário. O que é que isto quer dizer? Tenta derrotar as greves, tenta derrotar toda a componente de direitos sociais porque o lugar, e esta é que é a questão chave para entender o país, o lugar da burguesia portuguesa no sistema internacional de Estados, ou seja, no mercado mundial, esta burguesia que é extremamente dependente da Inglaterra, ela não tem pujança para investir economicamente em maquinaria, no desenvolvimento científico de quadros e o que ela vai fazer para competir no mercado mundial é garantir que os salários são gemifrados, são diminutos e não o vai conseguir quando este movimento operário é fortíssimo durante a República e, portanto, toda a burguesia republicana progressista vai tentar derrotar o movimento operário num movimento muito semelhante ao que aconteceu em França com a Primavera dos Povos em 1848, ou seja, a burguesia apoiou-se primeiro no movimento operário para derrotar a nobreza, mas depois quer aceder ao poder mantendo uma divisão de classes e vai esmagar, vai tentar esmagar este movimento operário e não consegue, pese embora as prisões, pese embora as medidas bonapartistas durante a ditadura de Sidónio Pais e até antes, pese embora até milícias contra as greves, leis restritivas das greves, tudo isto não vai ser cumprido por um movimento operário que tem esta força. O jornal A Batalha chegou a ter 25 mil exemplares diários, um dos exemplos, ou muitos, nós acabámos de publicar um livro breve de História de Portugal onde tentámos justamente demonstrar esta tese onde fazemos o levantamento destes movimentos, uma das greves, uma entre milhares, na verdade, nós estamos a falar de milhares de greves do final do século XIX até 1926, uma delas é no setor dos Correios, dos Telégrafos, em que mais de mil trabalhadores são presos, são presos ao largo de duas barcos ao largo do Tejo navios prisão e durante a prisão fazem o seu próprio jornal de greve. É também um movimento operário extremamente internacionalizado com grandes contactos entre a Espanha e a América Latina e o sul de Itália também. Em 28 de maio de 1926 a burguesia portuguesa decide que a última cartada para sobreviver no mercado mundial vai ser a constituição de uma ditadura muito semelhante aliás aos Estados de nação que se formam de forma muito tardia. Diz-se que Portugal tem 900 anos mas na verdade um Estado de nação não se forma só com uma língua, não se forma só com um território. É preciso muito mais do que isso, é preciso nomeadamente partidos políticos modernos que na verdade só vão ser constituídos a partir do final da década de 70, partidos com capilaridade nacional até aí o que havia era partidos notáveis e muitas outras ferramentas essenciais ao Estado de nação a burguesia não as tem e o último ato da revolução burguesa da revolução por cima vai ser o Estado Novo. O que é que é o Estado Novo? É justamente este grupo de empresários para aceder para competir no mercado mundial para garantir que tem um Estado de nação e um mercado e um mercado que tem lugar no mercado mundial o que vai fazer é relativamente eu vou explicar de forma bastante simples mas que eu penso que é de forma simplista até mas que é fácil de compreender trata-se de manter uma grande parte da população no campo um campo atrasado que produz alimentos com enxada sem mecanização e sem desenvolvimento as mulheres sujeitas inclusive legalmente a uma subjugação de facto e de iuri e estas mulheres o que garantem é uma prol é um grande número de filhos cuidam das crianças e dos idosos vão fazendo também muito trabalho assalariado ao domicílio mas o que fazem fundamentalmente é garantir esta prol que trabalha no campo o campo tem uma baixíssima produtividade mas alimenta alimenta uma indústria que mantém assim muito baixos salários portanto aquilo que eu estou a dizer é que o operariado é fácil de alimentar porque se paga miseravelmente aos camponeses que produzem estes alimentos ao mesmo tempo vai haver uma proletarização dos camponeses para a cidade porque todo o desenvolvimento capitalista burguês necessita destes polos industriais que são alimentados desta forma o que constitui evidentemente esta proletarização feita a partir de camponeses mal alimentados e da subjugação do papel da mulher à volta disto é criada toda uma toda uma propaganda de carácter até modernista e vanguardista que defende deus pátria e família porque deus pátria e família a família já o expliquei a família rural é que alimenta este operariado a baixos preço a pátria tem obviamente a ver com a construção do estado de nação não há burguesia sem estado de nação não há estado de nação sem burguesia estados modernos evidentemente e deus porque Portugal nunca vai precisar de um partido fascista clássico como em Itália ou na Alemanha nazis partidos fascistas com capilaridade porque a igreja católica vai cumprir esse papel a ação católica a igreja católica tem essa capilaridade nós estamos a falar de um país que teve 300 anos de inquisição e a igreja católica vai cumprir esse papel este regime o outro lado evidentemente para garantir este operariado controlado com baixos salários vai-se proibir os sindicatos e partidos políticos e vai-se derrotar sobretudo depois da guerra civil espanhola de forma irreversível o movimento anarquista subsistindo o partido comunista na clandestina como o grande partido da resistência um partido pró-soviético e bastante dependente da União Soviética que vai sobretudo a partir dos anos 40 ter uma ligação direta à União Soviética e ser um polo importantíssimo por um lado de resistência à ditadura por outro é um polo à volta do qual vai gerar-se um movimento cultural importantíssimo o neorrealismo e outros movimentos que eu agora não tenho tempo de desenvolver porque estão senão vou ultrapassar o meu tempo portanto nós temos o outro pilar do Estado Novo e da acumulação de capital para que estes empresários consigam concentrar o capital nas suas mãos atenção que a sobrevivência da burguesia portuguesa no mercado mundial é muito mais difícil nesta altura porque nós já vivemos na fase imperialista do capitalismo depois de 1870 ou seja um capitalismo dominado por poucos países primeiro pela Inglaterra e depois transferido depois da primeira guerra mundial para os Estados Unidos e por grandes empresas monopólio o que torna muito mais difícil a uma burguesia afirmar-se no mercado mundial portanto o terceiro polo os camponeses miseráveis alimentam os operários operários estão proibidos de fazer sindicatos e partidos que possam votar por aumento de salário e greves evidentemente é um dos primeiros portanto o estatuto do trabalho nacional inspirado na carta de lavora do Mussolini vai proibir as greves e os partidos políticos e o terceiro polo é a utilização massiva de trabalho forçado até 1974 portanto os camponeses africanos moçambicanos angolanos os trabalhadores da Guiné acabam por diversas formas legais impostas pelo Estado novo ser obrigados e compelidos ao trabalho é o processo de proletarização dá-se assim desta forma sempre inserida no imperialismo mundial dependente da Inglaterra por exemplo os mineiros moçambicanos os mineiros na África do Sul grande parte era um contingente que vinha de Moçambique portanto Portugal está perfeitamente inserida neste modo de acumulação a burguesia portuguesa consegue assim sobreviver no mercado mundial extremamente dependente portanto das matérias-primas das colónias e dos mercados coluniais e do trabalho forçado e da proibição de sindicatos e partidos na metrópole mas as contradições tornam-se absolutamente insanáveis a partir do início da década de 60 quando um investimento estrangeiro em busca já de novos polos de acumulação vai recrutar massivamente trabalhadores portugueses um milhão e meio saem gera-se escassez de força de trabalho em Portugal e começam as revoluções anticoloniais que do ponto de vista do Estado português são chamadas as guerras coloniais são revoluções porquê? porque não são meros movimentos de luta armada partidos e exércitos são partidos e exércitos com ampla base social e essa base social é justamente dos trabalhadores forçados tanto que a guerra colonial começa justamente depois de uma greve dos trabalhadores forçados da Cotonang dos trabalhadores do Algodão se terem revoltado contra o Estado português e terem sido mortos pensa-se que cinco mil não se sabe exatamente o número na sequência há um massacre perpetrado pela UPA contra os colonos e na sequência o MPLA pega em armas contra o Estado português e a partir daí depois em 63 na Guiné e em 64 em Moçambique esta guerra colonial tem no terreno os capitães que sobretudo na Guiné vão compreender que a guerra não se pode ganhar a partir da década de 70 isso é muito claro também nós começamos a viver uma onda revolucionária no maio de 68 o outono que entra em 69 e o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos que não pode ser dissociado das vitórias das vitórias revolucionárias no Vietnam e este movimento na Guiné que tem uma liderança muito especial um homem de caráter realmente internacionalista aliás não por acaso vai ser fundador da Tricontinental o movimento internacionalista socialista ao lado de Chega Vara e Ben Barca a Milcar Cabral Chega Vara e Ben Barca os três serão assassinados porque se opunham a uma visão nacionalista identitária dos processos da direção dos processos revolucionários é na Guiné que se forma o movimento de capitais que vai organizar um golpe de Estado extremamente bem sucedido por um homem extraordinário talvez a principal figura no século XX português o Hotel Sarava de Carvalho que tem sido sucessivamente esquecido e viu impendiado com a nova ascensão do neofascismo em Portugal e uma grande força da direita conservadora da direita liberal e evidentemente sofrendo também o impacto daquilo que foi a diretização dos partidos sociais democratas nomeadamente do PS português isto significa que há uma disputa pela memória essa disputa da memória coloca a social democracia a defender o 25 de abril contra o Estado novo mas com grande rancor face àquilo que é o período revolucionário uma vez que depois do 25 de abril e do golpe de Estado bem sucedido um pronunciamento militar portanto um pronunciamento no sentido utilizamos aqui o conceito de pronunciamento porque ele é tem uma dimensão política de apelo a uma transformação política que vinha agarrada ao final da guerra uma transformação política no sentido de acabar com o regime de ditadura quando se dá o golpe de Estado o MFA que tinha desobedecido ao golpe de Estado vai pedir às pessoas para ficarem em casa e não saírem e milhares de pessoas tomam as ruas desobedecem ao MFA e sobretudo como não havia partidos políticos e sindicatos livres a maioria das pessoas vai se dirigir ao seu local de trabalho e dá-se aquilo que Trotsky analisou que ganhou a tese conhecida de revolução permanente que vai ser evidentemente inspirada em 1848 que é o seguinte a partir do momento em que o Operariado está em marcha numa revolução democrática ele vai exigir também uma dimensão social das suas reivindicações pede não só eleições livres mas debater dentro nas comissões de trabalhadores como é que se trabalha para quem é que se trabalha em condições é que se trabalha e o que acontece é que no 25 de Abril há um golpe militar bem sucedido que abre as portas à mudança de regime mas no 1º de Maio o que se passa é que já milhares de trabalhadores tinham organizado espontaneamente em comissões de trabalhadores e moradores são uma espécie de sóviets portugueses e no 1º de Maio toda a dimensão da revolução democrática daí a dimensão da revolução permanente a transformação de uma revolução democrática em social portanto toda a dimensão da revolução social perdão ganha uma grande cotilância e as exigências são só nem mais um só soldado para as colónias fim da guerra colonial independência das colónias já mas também a dimensão social direito ao trabalho o serviço nacional de saúde os médicos ocuparam alguns hospitais ocuparam centros de saúde com as comissões moradoras os trabalhadores os professores ocuparam as escolas os teatros e as companhias de balé foram às fábricas as fábricas tiveram em alta gestão mais entre 300 a 600 fábricas e cooperativas em alta gestão uma dimensão generalizada de controle operário inclusive na banca aliás a nacionalização da banca vai-se dar para evitar o controle de saída de capitais por parte dos trabalhadores portanto é uma espécie do Estado a trazer assim a banca para impedir que esta fosse controlada pelos trabalhadores e portanto um processo generalizado de democracia de base onde o melhor das pessoas veio ao de cima do ponto de vista da construção de um país que saiu da Idade Média para o século XXI a tendência é atribuir tudo isto ao Estado às instituições mas evidentemente que foi o facto de 3 milhões de pessoas estar diretamente envolvidas em comissões de moradores trabalhadores soldados mais de 4 mil comissões de trabalhadores milhares de comissões de moradores e até de soldados e comissões generalizadas de gestão democrática nos serviços públicos que construíram um país que saiu da Idade Média onde as mulheres não podiam ir ao estrangeiro sem autorização do marido o marido podia abrir a correspondência onde havia uma das mais altas taxas de mortalidade infantil da Europa e os mais baixos salários para um país que teve como consequência dessas políticas o 12º melhor sistema de saúde do mundo que infelizmente foi destruído pelas sucessivas ondas de privatização e subcontratação que é o período neoliberal o período do capitalismo em declínio que estamos a viver que implica a transferência massiva de recursos do setor público para o setor privado e esta é enfim não vou aqui desenvolver como é que a redução termina etc mas para voltar e porque não posso tomar mais tempo mas para voltar àquilo que me parece a discussão absolutamente essencial estuda-se o Chile porque o Chile é a memória de uma contra-revolução sangrenta derrotada não se estuda e não se conhece tanto Portugal porque cada exemplo de uma fábrica ocupada de uma empresa ocupada às centenas de uma comissão de trabalhadores é um exemplo daquilo que nós chamamos a prefiguração em ato o futuro era agora na expressão feliz de Francisco Martins Rodrigues ou seja imaginou-se e concretizou-se uma forma de viver solidária em cooperação nunca tanta gente decidiu tanto na história de Portugal e hoje que o mundo está ameaçado por organizações neofascistas e por uma terrível crise social e por guerras nas quais participam as organizações em grande parte dos países participam organizações sociais democratas e conservadoras é absolutamente urgente lembrar que os trabalhadores podem ter um programa próprio universalista de transformação da sociedade que nos traga paz e expansão da autodeterminação do indivíduo existe uma ideia bastante frágil e propagandística no pior sentido da palavra que diz que o marxismo está associado a ditaduras enfim a União Soviética não tem Stalin ninguém matou tantos comunistas como o próprio Stalin o comunismo não tem nada a ver com Stalin há uma ideia de que o comunismo não seria a expansão do indivíduo é justamente o contrário o capitalismo padronizou-nos condenou milhões de pessoas à fome e à guerra tornou a música a alimentação a roupa tudo se tornou profundamente vazio igual padronizado e a ideia de viver em cooperação e de viver em propriedade comum não se fala evidentemente da propriedade da casa ou propriedade pessoal da propriedade dos grandes meios de produção é evidentemente a expansão do indivíduo e a revolução portuguesa é também isso a revolução permanente é também a revolução do modo de vida e desse ponto de vista a revolução portuguesa é absolutamente espantosa as pessoas não quiseram só saúde quiseram também teatro não quiseram só uma escola quiseram também a literatura para todos houve realmente desejo de ser mais não só na feliz expressão de um engenheiro participante no movimento de ocupação de casas e também de autoconstrução de casas na verdade o Saal mais de autoconstrução de casas ele dizia não se tratava só de construir uma casa nova para as pessoas mas de que as pessoas mudassem quando mudavam a casa ou na feliz expressão que nós também citamos no nosso livro do médico Bernardino Páscoa que essa para mim é a mais feliz de todas as pessoas sentiram necessidades que não sabiam que tinham esse desígnio de há 50 anos atrás pode ser um extraordinário mote para nós construirmos um mundo novo muito obrigada muito obrigado Legenda Adriana Zanotto